Música Essa ação da Polícia Militar Ambiental aconteceu em uma propriedade rural localizada a aproximadamente 50 km de Jataí, já no município de Pirolândia, onde o fazendeiro desmatava cerca de 11 hectares, utilizando o sistema identificado como correntão, duas máquinas de esteira e também caminhões. Além desse sistema, que é proibido por lei, ele também não tinha autorização para fazer o desmatamento. Mas sobre esse assunto eu falo com o Sargento Enaldo. Sargento, a polícia conseguiu chegar a este local por meio de denúncia anônima. Positivo, nós recebemos uma ligação anônima dizendo que tinha um desmatamento e que estava sendo utilizado o método de uso do correntão, a qual é proibida. A gente foi averiguar a denúncia, chegamos lá e constatamos realmente que já havia feito o desmatamento, inclusive já retirado uma das máquinas, mas ainda encontrava uma máquina trabalhando ali, fazendo juntamento, juntando o cerrado que havia sido quebrado. E diante da situação nós procuramos, se eles tinham licença, autorização para exploração florestal, o maquinista não soube informar. A gente foi, falamos com o gerente, ele disse que era com o patrão dele, aí ele mesmo encarregou de ligar para o patrão dele, o patrão dele ligou dizendo que não tinha, mas queria conversar lá. Deslocamos com o referido caminhão e a máquina de esteira e o operador da máquina, e aqui a gente apresentou um delegacia e foi tomada as medidas com relação às regularidades, tanto do desmatamento quanto do caminhão que não tinha documento de porte obrigatório e também estava já mais de dois anos com o IPVA vencido. Qualquer denúncia que tiver, seja ela relacionada a qualquer crime ambiental, nós, na medida do possível, estaremos atentos e vamos averiguar, e se tiver irregularidade, iremos aplicar de acordo com a legislação. Tá certo. Muito obrigado, então, Sargento Enaldo, da Companhia da Polícia Militar Ambiental, da 2ª Companhia da Polícia Militar Ambiental. Agora, nesta fazenda, como a gente acompanha aí nessas imagens, utilizava-se justamente, além da questão de não haver aí a documentação exigida por lei para fazer o desmatamento, fazia um desmatamento com um dano muito maior, que é a utilização desse sistema, o método, que é o correntão, utilizando essas duas máquinas. Mas, agora, essas pessoas foram encaminhadas para a delegacia, os procedimentos, e agora vão responder, certamente, na Justiça.